Olha, eu acho que é um feijão tropeiro. O último filme foi Curvas da Vida. Olha, eu gosto muito do Cristo Vivo, Morada também. São bandas gospel. Olha, meu ídolo é Jesus, é meu salvador e quem eu creio. Sem dúvida é estar com minha família, brincar com meu filho, ir ao shopping, sei lá, qualquer desses hobbies aí que seja com a família. Foi em Punta Cana, foi uma viagem que eu fiz com minha esposa. Foi sensacional e espero fazer novamente, com o filho agora. Não. Antes eu jogava com a 14 e quando eu cheguei aqui já era usada pelo Cachopa. Aí resolvi ficar com a 4 mesmo. Minha esposa jogava handball, jogava com a 4. Então ela achou bem legal também. Mas comigo não tem nada dessa de número não. Sou bem tranquilo em relação a isso. Olha, faz um tempo que eu não assisto, mas eu gostei bastante de Game of Thrones. Uma série que eu consegui assistir toda. A maioria eu começo a assistir no acabo. O que eu estou lembrado agora foi essa mesmo. Pergunta difícil, hein? Eu gostava muito de jogar futebol. Eu acho que eu partiria para essa área do esporte, sabe? Faria educação física, seguiria na área do esporte. E assim citou.